olá olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vamos dar aqui um pouco de risada fazer comparativo de preços e planos de internet comparativo entre brasil e portugal neste caso aqui nesta página temos aqui na página da vivo vivo fibra como podem ver aqui tem um plano de 100 mega sem mega sem mega na vários vários pacotes na que todos eles incluem tv internet telefone plano mais em conta 200 e vamos arredondar 240 reais mais em conta 240 reais são 240 reais são 65 euros tudo bem plano mais em conta agora vamos aqui para o site da net a antiga net virtual aqui não me dá para montar um pacote ou um plano mas a internet é de 240 mega velocidade até 240 mega 20 de upload o modem claro e tem franquia 40 gigas de consumo ou seja ao fim de 40 dias a velocidade da internet é reduzida isto aqui um pacote montado de 240 megas passa com tv e telefone passa os 200 reais também é quase na mesma faixa que estes daqui até 300 e pouco vamos agora dar aqui um pulinho a vodafone em portugal eu vou começar aqui pelos pacotes mais básicos deixa eu procurar aqui pacote mais básico tv net e telefone 100 mega de download e 100 mega de upload com os canais com a tv box quase 30 euros quase 30 euros vamos arredondar e vamos por o valor da box de 4k que ficaria na casa dos 37.5 euros 136 reais tá 136 reais se quisermos um plano com tv net voz mais móvel temos vários planos vários planos mas eu vou pular para o que tem tudo tem tv internet voz internet móvel não móvel que é o modem 3g e internet móvel ou vice-versa né não importa 72 e 90 vamos arredondar com 72 e 90 vamos por 85 300 reais com tudo 4k e tudo 200 mega de download 200 mega de download 100 mega de upload nenhuma delas tem franquia um cartão ou seja um chip com 7 gigas de franquia e internet móvel dá para por aqui 30 gigas 30 gigas e um cartão com 7 gigas no celular smartphone como queiram chamar e agora vamos aqui ao plano de 1 giga 1 giga não são 100 gigas 200 gigas 300 gigas 1 giga 1 giga tá o preço promocional 78 e 90 já com tv net voz 1 giga 1 giga tá vamos arredondar aqui peraí vamos ver até o que tem tudo tv net voz 1 giga mais móvel 7 gigas internet móvel 5 gigas 120 120 euros vou pôr 125 445 onde é que vocês tem alguma coisa destas no brasil por esse valor o máximo que vocês vão ter é 100 megas por 354 não tenho nenhum destes benefícios de internet móvel da internet no smartphone nem na net por esse preço por esse valor de 450 reais a média 450 reais 1 giga de internet 1 giga e como eu volto a mencionar 7 gigas no chip no cartão do smartphone internet móvel de 5 gigas ou dá para pôr mais gigas não é? pensa em agora pensa em agora pensa em Brasil enser Brasil Obrigado.